Palavras simples que vos trago da Comissão de Coordação da Região Centro, entidade que trabalha muito próximo com a Câmara de Óbidos nestas dinâmicas de desenvolvimento territorial. Naturalmente, palavras de apreço e de reconhecimento pelo trabalho que esta autarquia, que este município tem feito. De facto, eu acho que podemos dizer que, de alguma forma, Óbidos tem antecipado o futuro. Nas áreas em que nós trabalhamos, identifico vários exemplos. A questão da criatividade, das indústrias criativas, seja relacionada na dimensão mais tecnológica, seja na dimensão mais cultural. Nas questões da atração do investimento, da captação de talentos, da promoção do sucesso educativo das crianças e dos jovens do município. No trabalho em que se associa a cultura, ao turismo, na dimensão internacional que é dada às iniciativas que a Câmara promove, claramente estão aqui linhas do que são as estratégias, as prioridades para o futuro próximo, em termos de apoios comunitários, em termos de estratégias de desenvolvimento, nomeadamente do Portugal 2020. E, portanto, para nós, Óbidos, para a região centro, estamos a falar de um território extremamente vasto, de 100 municípios, claramente, Óbidos é um excelente exemplo, um exemplo que gostaríamos que muitos outros municípios seguissem também no futuro, porque, claramente, estas apostas são essenciais quando pensamos na necessidade de desenvolvimento social, de desenvolvimento económico dos nossos territórios, das nossas cidades, das nossas regiões. Naturalmente, é com muita satisfação que estamos aqui nesta conferência de lançamento deste Festival Literário Internacional de Óbidos e que nos colocamos à disposição, queremos colaborar com o município de Óbidos para que esta iniciativa tenha um maior sucesso, porque o sucesso de Óbidos será o sucesso da nossa região, será o sucesso do nosso país e, portanto, todos temos grandes expectativas em que tudo corra bem pelo melhor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.